O Brasil se despediu de uma de suas grandes atrizes. Ela atuou em Rainha da Sucata, Cobras e Lagartos, Carga Pesada, foi protagonista em Elas por Elas, mas estava na TV brasileira desde os anos 1950. Atuou na Rede Manchete, na Globo, no SPT, na Record, na Tupi, na Eucélcio. Maria Helena Dias tinha 91 anos de idade e boa parte deles dedicados à TV brasileira. Atuou com Regina Duarte, Antônio Fagundes, Lima Duarte e grandes nomes da nossa TV. A atriz já tinha uma saúde frágil e infelizmente faleceu dia 1º de agosto de 2023. Ela estava internada desde o último 24 de julho após passar mal em sua residência. Ela foi acometida de uma broncopneumonia e uma trombose na perna. A atriz foi submetida a uma angioplasia e, devido a sua saúde frágil, não resistiu. A causa da morte foi um infarto e pneumonia. O corpo da atriz foi velado na última quinta-feira no cemitério do Araçá, na Zona Oeste de São Paulo. E muitos artistas que trabalharam com ela deixaram mensagens e homenagens. Aproveite e deixe a sua. Blog social. Tchau, tchau.